Nas ruas de Teresina, poucos ônibus rodaram. Apenas 30% da frota atendeu a população nos horários de pico. Os outros 70% nem saíram das garagens. E alguns que estavam circulando retornaram para a empresa. A categoria aderiu à paralisação nacional. Nós, motoristas e cobradores de ônibus aqui de Teresina, aderimos à greve nacional porque, afinal de contas, essas reformas atingem todo o povo brasileiro. E nós também. Então, estamos juntos nessa paralisação para tentar, junto com o povo, junto com os nossos trabalhadores do Brasil, que a gente tenta reverter esse quadro a nível nacional. Quem aderiu também à paralisação foram os professores, bancários, urbanitários, construção civil, docentes e servidores das universidades federal e estadual do Piauí, além de funcionários estaduais e municipais de Teresina. O ato meio tímido se concentrou aqui na Praça Rio Branco, no centro da capital do Piauí. Todas estas pessoas resolveram cruzar os braços em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, e contra também a lei da terceirização. Primeiro, nós estamos fazendo uma luta nem reivindicatória, nós estamos lutando pela reprovação da reforma trabalhista que está no Senado Federal. Ela passou na Comissão de Constituição e Justiça e ela está indo a plenário, possivelmente na próxima semana, e a nossa batalha agora é para barrar essa votação e, se ela acontecer, que a gente consiga derrotar o texto da reforma trabalhista. Além de expor opiniões no microfone, os cartazes também serviram para chamar a atenção. Muitos deles pedem a saída de Michel Temer da Presidência da República. As lojas fecharam as portas, mas algumas permaneceram abertas. O Sindicato dos Comerciários diz que os funcionários foram ameaçados pelos patrões, caso participassem do protesto. A gente está aí num momento difícil, tivemos uma negociação muito complicada nos últimos dias e os trabalhadores querendo aderir, se manifestando nas nossas redes sociais, estão sendo mais que obrigados a trabalhar sem poder mostrar sua indignação com essas reformas. O piauiense apoia o movimento. Eu acho ótimo, e que deveria ser assim, porque a gente tem que ter um governo melhor, as melhores condições para o povo humilde, que as pessoas estão sofrendo muito, passando necessidade, muita gente passando fome, sem ir lá. A gente vê na televisão, todos os dias, as coisas ruins que estão acontecendo, doença, criança doente, mães doentes, pais doentes, os hospitais sem leito, sem ter nenhum aspecto de vida melhor.